Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que Ministério Público pode ir à Justiça para questionar honorários abusivos em ações previdenciárias. O colegiado definiu que o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública para discutir honorários advocatícios supostamente abusivos, cobrados de pessoas hipossuficientes para o ajuizamento de ações previdenciárias. Na origem do caso, o Ministério Público propôs ação civil pública contra dois advogados na tentativa de inibir um esquema de captação de clientes, beneficiários da Previdência Social e de cobrança de honorários supostamente excessivos. O juízo de primeiro grau julgou a ação parcialmente procedente e tornou sem efeito a cobrança de honorários que ultrapassasse 30% do valor do benefício previdenciário, além de ter anulado as cláusulas contratuais que previam o recebimento integral dos honorários nas hipóteses de rescisão ou de destrato. Foi determinado ainda que os alvarazes pedidos em nome dos advogados fossem de apenas 30% do valor depositado em juízo. O Tribunal de Justiça de Rondônia manteve estas determinações. Em recurso especial dirigido ao STJ, os advogados alegaram a ilegitimidade do MP para propor este tipo de ação, por envolver interesses individuais e particulares, e sustentaram que não haveria vício nos contratos. A relatora, ministra Nancy Andrigue, ressaltou que embora os beneficiários do sistema previdenciário não sejam apenas os idosos, o Estatuto da Pessoa Idosa dá ao Ministério Público a competência para instaurar inquérito civil e a ação civil pública para a proteção deste público que compõe a maioria dos segurados. Seguindo o entendimento da relatora, a terceira turma negou o provimento ao recurso.